Olha filha, eu sempre te amei Minha mão te guarda com carinho Por você, amor, eu me entreguei O calvário enfrentei Pra não ver você sozinha Aquela dor foi grande, mas o amor Ainda foi maior e bem mais forte Nas mãos do inimigo eu te vi E por isso eu vim aqui Pra mudar a tua sorte, aleluia Eu abro as portas do teu paraíso E te espero com sorriso O meu lar também é o teu Quem eu amo jamais fica esquecido Teu amor não é perdido Eu vou te levar pro céu O meu amor é bem maior que o oceano E nos meus pratos, filho meu, você está Na minha agenda tem teu nome Força do mal não te consome Eu te guardo Por onde você passa Aleluia 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 O meu amor é bem maior que o oceano E nos meus pratos, filho meu, você está Na minha agenda tem teu nome, ouça que o mal não te consome Eu te guardo por onde você passa O teu amor é bem maior que o oceano E no meu céu, meu filho meu, você está Mesmo que ainda tem teu nome, ouça que o mal não te consome Eu te guardo por onde você passa Sou Jesus, eu te guardo por onde você passa Eu acredito